De bloco na cintura eu vou te encerrando Você começa a rabar e já vem julgando Você quer o cabelão ou quer o fabiano Menor atividade que vai te empurrando O som da tropa da agulha e estão te botando Abraba subindo e você sentando Patriciando a barra quer sentar por manos Que a vontade que entende 130 gostosinhos Desce, 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 desce Tala, 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 tala Desce, desce, tala, 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 tala Desce, desce, tala rica Desce, tala rica Desce, desce, tala rica De bloco na cintura eu vou te sarrando Você com essa rabaz já vem julgando Você quer o cabelão, quer o fabião Pena na atividade que vai te puando São da tropa, da agulha, então te botando Abra pra subindo e você sentando A piscina da barra que você tá pulando Esqui a vontade que entreguei 130 gostosinho Desce, 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 desce Desce, 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 tala rica Desce, desce, tala rica Desce, desce, tala rica Desce, desce, tala rica Tchau, tchau.